A polícia civil ainda não tem pistas concretas da quadrilha que espalhou pânico entre os moradores de Macambira na madrugada de hoje. Bandidos fortemente armados explodiram a agência bancária e o alvo era o cofre. O prédio ficou completamente destruído. Outros imóveis também foram atingidos. Era madrugada e os moradores da pequena cidade de Macambira, localizada a 65 quilômetros de Aracaju, foram acordados com explosões e disparos. Ao que parece, os bandidos exageraram na quantidade de explosivos e em poucos minutos, duas agências bancárias estavam totalmente destruídas. Da agência do Banco do Brasil, estou apenas a parede da fachada. Pedaços dos caches foram arremessados para o meio da rua. Lojas e casas também foram danificadas. Este carro, que estava estacionado em frente às agências, também foi atingido pelas explosões e os pneus perfurados a tiros. Antes da chegada da polícia, os moradores garimparam o local à procura de dinheiro. Encontraram apenas notas rasgadas e cheques. Quem viu a ação dos bandidos disse do susto. Eu comecei a perceber antes das duas da manhã, mas não imaginaria que seria um assalto ao banco. Só pancadas, batidas fortes, acho que com marretas, acho que eles estavam tentando entrar ainda. A gente foi dormir de novo. Daqui a pouco ficava mais alto ainda as batidas, mas a gente não ouvia eles, só as batidas. Aí começou a assustar. As pancadas eram tão grandes, vários tiros, muitos tiros. Os feirantes que chegavam a Macambira foram surpreendidos pela quadrilha aqui nas imediações dos bancos. Eles colocaram prego aqui e os caminhões que traziam os feirantes foram surpreendidos. Furou todos os pneus. Todos os pneus. Isso foi em que hora? Na quase duas horas da madrugada. Eu vinha de Itabaiana para cá. Quando eu vinha tinha um monte de grampo. Eu pensei que eles queriam roubar lá. E quando eu cheguei aqui, me deparei com eles aqui de frente. Eles estavam aí ainda? Fizeram nós de reféns aqui na esquina, seguraram nós. Você e quem? Eu, meu irmão e meu cunhado. O bando era formado por mais de 15 homens, fortemente armados. Segundo testemunhas, eles fugiram em vários carros com destino ao estado da Bahia. Um verdadeiro terror, né?